Pegasinha do Muzão É, mas a mulher não quer nada não, a mulher só faz isso aí né, é só gritar Ah, não? É Pronto, aí tá incluso tudo aí né, bebida, os quartos, a pês-noite, tudo, é tudo aí, 250 né É, agora não tem ninguém menor no meio não, não Não, rapaz, agora tem um amigo dos meninos aqui que é não, não tem problema não, né Ah não? Sim Não, tem identidade, tem problema não Tu mora onde? Mora aqui no Otávio Bonfim Onde Bonfim? No Otávio Bonfim, homem Ah, Otávio Bonfim aí? Sim É pertinho É, agora o medo que eu tô, é porque o senhor não é estulambado, sabe? Aí eu tenho medo de descer lá do primeiro andar e ir lá pra debaixo, fazer os punhos bastantes Não, escada é alto, não deixa ele descer não É uma escada Não, tá certo Agora, rapaz, me diga uma coisa, o senhor vai estar lá amanhã? Não, não fica a noite toda, eu fico até dez horas Pronto, amanhã, dez horas o senhor tá lá, né? Tô Pronto, amanhã, quando der dez horas, eu vou aí, eu vou com ele, eu vou com o senhor não, Se ele se endurar no seu cangote, ele chama de batoré Não me vai pra porra, macho É sério Não tem o que fazer não, é macho? Não, não Só se eu sou um misto Só se arrombar, filha da p... Oi batoré, pô, eu fui aí, a catita briscou na bunda de uma menina, viu? Que negócio de catita, bota dentro do c... filha da p... Tu me rende uma catita dessa? Vai te f... Alô Alô Viva Ei batoré, sou eu Eeeh, sei filha da p... Papai, a gente tá indo aí, pra dar dinheiro e tudo, certo, a gente tem se veito, batoré Eu quero conversa com o teu, seu bairro, vai te f... Seu filha da p... Vai tomar no teu c... Batoré! Vai, bairro, que pariu! Batoré! Tá ligando pra cá, seu filha da p... Vai encher o saco do c... Não, Batoré! Batoré é o... Que pariu! É, Batoré é o bairro, bairro! Filha da p... Não, Batoré, deixa brincadeira! Batoré é tua mãe, filha da p... Batoré! Vai se lascar, mano! Eu vou dizer que um rato rué na bunda da menina assim! Que negócio de rato ruca! Vua aí, eu tinha um ninho de rato no colchão! Vai te lascar, filha da p... Vai se f... Ei, coitão me dando desconto! Vai te lascar, filha da p... Não, Batoré, faça o mesmo! Batoré é o p... Que pariu, Batoré! Peraí, Batoré! Vai pra p... Que pariu!